A adubação do solo é uma parte fundamental no desenvolvimento das plantas. É através do adubo que a planta pega algum nutriente, algum complemento para que ela cresça melhor, mais saudável e até mesmo mais rápido. São usados alguns adubos, alguns fertilizantes de origem industrial e também os fertilizantes de origem orgânica, que podem ser cascas de ovos, frutas, restos de legumes, esse tipo de material. A Alessandra Silva é a senhora administrativa e ela usa nas plantas dela alguns componentes orgânicos para adubar as plantas, não é isso, Alessandra? É isso mesmo. O que você costuma usar? Eu uso casca de laranja, casca de ovos, banana, o que eu posso estar aproveitando para ser uma adubação das plantas. E melhora o crescimento delas? Sim, melhora o crescimento, até para enfeitar, assim, na planta. Bem bacana. E Alessandra, quando você começou a usar esses componentes orgânicos, por quê? Eu vi uma reportagem dizendo de reutilizar o que a gente costuma jogar fora, que são restos das coisas, casca de maçã, tudo isso. O produtor está juntando tudo e coloca nos laços e percebi que estava ficando mais bonita, que estava crescendo mais rápido. Aí eu vi que estava dando certo e continuo indo. Essa é bacana por conta da reciclagem, não é mesmo, mas colocar mais coisas no lixo, você aproveita. Assim, porque minhas filhas não gostam muito de casca, que nem casca de maçã, essas coisas, elas tiram. Então, antes ia para o lixo. Aí eu vi que deu certo, aí eu aproveito a casca de maçã, casca de banana, de laranja, casca dos ovos que eu trituro, faço um do bicho caseiro e coloco nas plantas. Legal, você estava me contando também que você indicou para a família inteira isso, né? Agora eu vi que deu certo, eu já vou passando para todo mundo. Tem um vasinho, eu falo, bom, é que vai dar certo de creche, fica bonito. É, que as plantas que você tem aqui na sua casa, que você se acostuma? Ah, que eu gosto muito, entendi comigo, ninguém pode, né? Que é para afastar o olho ruim, então fica bem na entrada, que a gente tem que ficar bonita. É bem grande, bem gostosa, está dando certo. A Alessandra até separou aqui para a gente algumas cascas, como a casca de laranja, é coisa bem simples, a família comeu a fruta e guardou a casca. A casca de banana, e agora a coisa muito bem segura um pouquinho para a Alessandra, por favor. Ela pega aqui, ó, a casca, não é isso? É, eu pego a casca, olha, às vezes eu corto elas para ficar menor, e vou misturando, se tem casca de ovo também, eu já ponho junto. Vou cortando e depois eu coloco no vaso e certo com maduro. Vamos colocar algumas ali também, Alessandra? Vamos lá. Vamos colocar. Aqui esse vaso está bem grande, né? Porque ela é, se comer pra ninguém pode, ela é grandona. Então eu costumo colocar, às vezes tem uns preparados de terra também, que eu vou colocando, aí eu vou colocando aqui, ó. Tem muita vitamina, né, as cascas, então... Como a gente não pode comer a casca, então os vasinhos vão usando. E a gente vai colocando assim. Porque geralmente eu misturo tudo, sabe, Werner? Bom, mas é isso. Alessandra, muito obrigado pela dica. Com certeza, muita gente vai aproveitar. A gente espera que entre nessa onda, né? Porque é uma atitude bem legal, ajuda no meio ambiente e também ajuda as plantas. Então é isso, gente. Até mais, a gente fica por aqui. Obrigada.